Música 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 E aí Pessoal Beleza? E quem tá falando aqui é o Paulinho Tazeira Que mais um vídeo Irmão seguinte, hoje galera Estou aqui pra trazer pra vocês mais um episódio Incrível aqui da nossa série chamada Heróis 2 Essa série muito top, velho Aliás, Digé, adivinha só Quem que eu consegui trazer de volta, Digé Só adivinha Ah, eu acho que eu sei quem é, hein Então vai, chuta quem que é Eu acho que é o famoso Ele tava sumido no tempo desse, não foi? Tava sumido, tava sumido E muita galera, muita gente mesmo Tava falando assim Nossa, Paulinho, cadê tal pessoa? Cadê tal pessoa? E eu encontrei É aquele que tem... É o prefeito É o prefeito É o prefeito O prefeito ele tava perdido Olha isso aqui, velho Eita Mano Meu Deus do céu Olha lá Não, não Ele tava perdido Pelo menos o bichão voltou como? Do jeito que ele saiu, tá ligado? Ó, crão brabo E olha aqui, Digé Ele pegou o cara no fraga Olha que dormindo, mano O prefeito pegou o guarda na... Olha lá, olha lá Roncando o bichão Roncando o bichão Meu Deus do céu, velho Esse aí se ferrou Ah, esse aí já perdeu o emprego, velho Esse aí já perdeu o emprego Foi de base É, esse aí já foi de base, né? Tá, vamos ver esse aqui, ó Esse aqui é a Julia E ela tá pedindo o quê? Ela tá pedindo... Ah, mano, se eu não me engano O desse aqui já morreu, velho Então a gente tem que entregar um arco pra ela aqui Mas depois a gente faz isso aí Porque é coisa do prefeito O prefeito tem que fazer, né, Tezinho? Pilantra, velho Meu Deus do céu Mas, gente, seguinte, ó Pra quem não assistiu o episódio passado Aqui da nossa série, velho Cardezinho passando aí em cima pra vocês Que foi onde a gente conseguiu criar Essa incrível armadura De Vibranium do Pantera Negra Olha só pra mim, Tijé Que louco que eu tô Moça Cara, sinta o poder do minha armadura Que incrível Mas, Tijé, é o seguinte Eu também tô sem nada, né? Não, perguntei Não, tô brincando Tijé, é o seguinte, moço É... Eu tô ligado que muitas pessoas Muitas pessoas deram ideia pra gente fazer Meio que de torneio Você lembra aquele primeiro torneio Que a gente fez lá de heróis? Que a gente batalhou Você ganhou? Óbvio que você lembra, né? Você ganhou e tudo mais Ficou se gabando? Eu ganhei É, o Tijé era o Hulk, gente Então, simplesmente a galera falou assim Nossa, Paulinho É, uma ideia bacana Seria vocês fazerem um torneio de vilões Aqui no Minecraft, né? E, mano, se a gente observar A gente já tem alguns vilões, né, Tijé? Eu, pelo menos Eu tenho o simbionte do Venom Que... É... Eu posso retirar o simbionte E deixar só o Venom no meu corpo E, realmente, eu virar o Venom Ou seja Eu consigo virar o Venom, 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 Venom mesmo Entendeu, Tijé? E... A gente vai ter um vilão já Que é o vilão Venom E aí, Tijé? Eu tava pensando a seguinte coisa Qual o outro vilão que a gente tem? Nenhum, né? Nenhum... Ah, o meu também é flecha simbionte É... Não, mas é a simbionte só, tá ligado? Não é o... É... Tipo assim... Mano, então você pode ser tanto do bem quanto do mal É verdade, a gente não tem, não tem, não tem É, então... Tem o motoqueiro fantasma Mas o motoqueiro fantasma ele não é vilão Ele não é vilão Ele é anti-herói, mano, entendeu? Então, tipo assim... Hoje... O Venom também não é o vilão Se você parar pra analisar Não, o Venom, o Venom é É... É, tá bom, vai Entendeu? O Venom cabuloso da morte mortífera lá Ele é, fião Você tá doido, ele quer arrebentar o miranha, fi Mas, gente, seguinte, ó Então, hoje a gente vai fazer mais um herói pra gente Ó, no caso, mais um vilão pra gente, no caso E o vilão que a gente vai fazer hoje Provavelmente vocês já leram no título É o Savitar Só que o mais da hora de tudo, Tijé É que a gente não vai fazer ele É que, tipo assim, ele não tem craft Então a gente tem que achar uma coisa que realmente acontece No... Tanto... É... Nos quadrinhos Quanto também acontece realmente Na série do... Do Flash, velho Que é tentar encontrar A pedra filosofal Que vai dar os poderes Pra gente do Savitar Hehehehe Dá pra dormir? Não dá pra dormir, né? Não dá pra lançar a dormir Ah, que pera Tudo bem, então Seguinte, gente Eu e o Tijé A gente já tá aqui, ó Que é sério A gente já tá mais ou menos Uma hora procurando essa pedra filosofal Porque você não encontra ela simplesmente Ah, vou cavar ela aqui Minerar e vou encontrar Não, velho Você tem que achar um templo Um templo sinistro Que você encontra no deserto Muito difícil de encontrar Mas... A gente conseguiu Igual na série Igual na série, realmente Igual na série A gente conseguiu encontrar ele E, Tijé A gente vai ter os poderes Desse Savitar poderoso No caso você, né? Porque eu vou ser o Venu Então... Meio que a gente só tem que ter agora Mais um vilão pro... Pro Big, né? Por enquanto Só que o Big, ele... Tá viajando Então ele não pôde estar aqui com a gente Ah, velho O Tijé já abriu o portal Só que tem um poder, Tijé Calma aí, calma aí Volta aqui Tu tem algum poder Pra você lançar pra mim? Tenho de... Do Hulk Quer do Hulk? Não, não, eu tô falando de velocidade Tenho, negativo Beleza, gente Eu preciso disso aqui, ó Porque, pra quem não tá ligado O Savitar, ele é o Flash do futuro, né? Então, o que acontece? Quando ele pega os poderes lá do... Do Savitar e tudo mais É... Ele tem a velocidade do Flash Mais o poder da Pedra Filosofal junta E ele vira o Savitar Então, é isso que nós vamos fazer hoje Já, então deixa eu aqui, ó Adicionar os poderes aqui em mim Ah... Tijé, não foi Até não foi Não foi Não foi Você colocou por cima de outro poder, né? Lasquei, né? Lasquei o poder do... Do... Nossa, velho Ah, não Você não perdeu, velho Aqui, ó É porque eu tava com os poderes do Back Panther, mano Cara Eu sou uma mula Eu sou uma mula, velho Concordo, velho Mas você tem o seu poder de velocidade aí, não tem com você? Não, eu... Eu tenho, eu tenho Ah, tá Nossa, você ficou quieto, nada? Fala o seguinte Coloca ele em você, então Porque a gente vai precisar Meio que dele pra... Pra gente... Não, porque você vai virar o Savitar, né? Então... Vamos precisar Vai, abre o portal, então Tu acha que eu tenho como, né? Como é que eu abro o portal? Tem que estar com os poderes, né? Ah, tem razão, tem razão Eu não pensei nisso Bora, bora, bora Então vamos, Tijé Vambora, vambora, vambora Calma aí! Ai, meu Deus Beleza, velho Tijé abriu o portal E aqui está, gente Esse aqui é o templo Que a gente vai encontrar essa pedra filosofal Olha o jeito que ele é, velho Foi praticamente quase que... Mano, não deu pra gente enxergar ele, velho Olha isso Oxe, tem até um mijonir aqui, ó Tem um mijonirzão aí já? Ô, louco Meu Deus do céu, velho É, realmente tá... Tem crânio aqui e tudo mais Tá, vamos entrar, gente Se liga Eita, olha aqui, Tijé O quê? Tem uma armadura aqui, velho De ouro Que louco, velho Tá, vamos descendo Ó, tem essa parada aqui O que que você... Ah! Isso aqui não é pirâmide lá da série? Uhum Ó, pera aí Vamos quebrar aqui, ó Quebrei Tá, tá escrito lá, ó É... Build T... É... Eu não sei o que que é Não, não, tá falando que é... Que? Árvore Ah, eu não sei, velho Só ignora, velho Só ignora, meu Deus do céu Na verdade, ali não é árvore, né Ali é três tags Trig Ai, velho Tijé, olha isso aqui, gente O que a gente tava querendo Igualzinho Era simplesmente Essa paradinha aqui, velho Com isso A gente abre E... Meu Deus, Tijé Eu não tinha visto Se tinha pedra realmente aqui, velho E realmente Ela está aqui, velho E agora, Tijé Como será que a gente pode pegar ela, mano? Vamos ver Assim, com a mão, né Normalmente a gente vai com a mão Eu não tô conseguindo, Tijé Será que é só você que consegue pegar? Não sei Deixa eu quebrar Tijé Ai, meu Deus do céu Para Peguei Consegui Quebrei, quebrei, quebrei Não, vamos levar lá pra nossa casa Vamos levar lá pra nossa casa Cara, que top, velho É, você vai ter que abrir o portal de novo Pra gente voltar lá, velho Se bem que eu tenho um... Eu tenho um teleporte lá Mas tudo bem Indo de portão é mais da hora Cara, que incrível, velho Que zica que é o negócio Vai, Tijé Abra o portal dimensional, por favor Bora Vambora Eita É, o Tijé chegou aqui de outro modo Ah, legal Você matou bem na saída, né? Perdoa É que você ficou travado lá na minha frente lá, velho Agora é que pode lançar a dormida É, é Vamos lançar a dormida aqui daquele jeito Cara, que incrível Que é o jeito que a gente consegue pegar essa pedra, velho Caraca Agora, gente Conseguiremos os poderes do zico do rolê Ah, qual que foi, Tijé? Eu acho assim, eu acho só de leve Se o mod, ele for bem fiel à série Só de você, tipo, colocar a pedra filosofal dentro de você Você ganha os poderes do velocista Será, velho? Eu acho que sim Atenta aí, aperta o botão direito Tá, eu vou fazer até um teste Vou até tirar aqui minha web aqui do Homem-Aranha Porque eu vou deixar ele guardado aqui e tudo mais Tira também o poder da Black Panther Não, não, já tirei, já tirei, já tirei, já tirei Já tá tranquilo Cara, se eu perder essa pedra filosofal aqui Nunca mais, gente Eu encontro essa bomba véia Mas tudo bem, ó Deixa eu ver a seguinte coisa agora Eu quero, Tijé É, dá uma olhadinha Ahn... Eu preciso de... Um... Meu Deus do céu Eu preciso de madeira e também de um ferro Ah, não Um ferro eu tenho Eu preciso só de madeira, então Deixa eu ver se eu tenho essa madeira Madeira tem madeira, beleza Ó, é, se bem que tem madeira aqui do lado Mas tudo bem, ó Olha só, Tijé Eu quero ver se a gente consegue fazer um escudo Olha só que louco, Tijé Fiz um escudo cabuloso E com esse escudo a gente pode colocar essa art aqui, ó Art, é, stand vermelha Ó, olha que louco E a gente consegue aqui, ó Um escudão desse aqui Olha que louco, Tijé Ó, ó O quê? Cadê? Ó Da hora, mano Top, né? Muito louco Eu só não sei o que significa isso aqui, mas tudo bem Agora, Tijé, vamos lá, mano Comigo aqui, Tijé Um, dois, três e Apertei com o botão direito Meu Deus Tijé, eu tenho o poder do salientar Caraca, que louco, velho Ganhei, que louco, velho E eu ganhei já no level 27, mano Cê tá doido Já tá tudo Mano Já tem tudo desbloqueado Toma Tijé O que que é isso? Olha o que que eu ganhei Caraca, cê já viu o seu raio? Vi Mas olha isso aqui que eu ganhei Eu acho que foi Mano, olha o meu raio Que raio bonito É um raio azul É, não é bem azul, né? Ele é melhor Não Assim, é Ele é um azul Ele é um azul claro Ele é um azul claro Azul claro Tijé, eu quero fazer um teste agora Ele tem que ser diferente do zoom, né? É, ele tem que ser diferente do zoom Eu quero fazer um teste agora, menino Tijé Olha isso aqui que eu tenho Tijé olha na minha mão Nossa, igualzinho, velho Não, ô Sai fora, pera aí Cara, que OP, velho Que mod da hora, velho Cê tá doido Tá, eu quero ver Agora é Godspeed versus Savitar Godspeed versus Savitar Bora Mas pera aí, pera aí Eu tenho que ver uma parada aqui Esse é o mais rápido que você tem? Aham Tá, tudo bem É porque eu quero enfrentar logo mais rápido, né, gente? Óbvio Deixa eu ver Mano, eu tenho uma, duas Três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, dez Onze, doze, treze, quatorze Quinze, dezesseis Dezessete, dezoito, dezenó Vinte barrinhas Cara, até cansei, velho Até cansei Calma aí Eu tenho poucas barrinhas Você tá falando sério? Eu tenho um Deixa eu ver Uma, duas Deixa eu contar aqui Uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete Cara, tô rápido demais Onze, doze, treze, quatorze Quinze, dezessete Vem cá, TGzinho Vem cá, vem Exatamente nessa reta aqui Que a gente vai ir Entendeu? Então vai Pode ir até primeiro Já que você tem menos Vai, um, dois, três E vai Vamos ver se eu te passo Fica pra trás aí, TG Já passou? Já, passei muito, velho Aqui na aguinha, ó Você tá doido, velho Nossa, velho Puxa, mano Cara, que louco Não tem diferença, né, mano Três, três barrinhas Cara, eu praticamente vou, TG Olha isso Eu tô ligado Já tô aqui de volta na vila Pra você ter uma ideia Mano Que OP Que OP Que esse negócio aqui, velho Você tá maluco, gente E com isso A gente tem todos os poderes Do Savitar, velho Cara Que parada incrível, mano Falei a tu Que você não ia precisar, pô Mano Muito louco, TG É muito Agora só temos um problema Ai, ai O quê? Qual que é o problema? É, eu não sei se você vai conseguir Me herdar esse poder Tá, vamos ver Deixa eu tirar aqui, ó Pou Calma Pou Na verdade, TG Eu acho que eu consigo Porque olha aqui Eu fiquei com a velocidade normal Tá vendo? Aí, ó O louco, velho Que top Pega aqui, então, moço Vamos ver se você vai ganhar Os poderes do Savitar, velho Ó, pega aí, pega aí Aqui, ó Pou, pou Eu acho que é a armadura dele Que dá os poderes, TG Aí, ó Toma aqui, toma aqui Pega os poderes Aham Quase certeza Você tem uma Ai, eu acho que se eu não me engano Eu tenho seringa aqui também, TG Olha só Mano, a gente pegou Dois poderes aí, ó Você tinha perdido o poder Tudo mais Agora você tem ele Nice, velho Ó, de volta Então deixa eu tirar aqui, ó Os poderes Ó Tirei os poderes Pou E pode ver Ah, speed force normal mesmo, TG Realmente, mano É só que você tiver Aí, ó A armadura Vê se você tá com os poderes agora Eita Eu não tinha visto Você tem o capacete Que louco Olha Ó, pera que combinou com você, TG Porque a tua skin Ela é branca E é ciano, né Tirar esse azulzinho claro aí É Mano, que louco Vê se você tá com... É, mas eu não ganhei Quer dizer, eu ganhei sim Ganhou, lógico, ganhou Tô viajando aqui na moneta Testa a velocidade dele aí, TG Mano, pera aí, ó Ó, se liga Se liga, se liga, se liga, se liga Se liga, por exemplo Ó Calma aí Não sei por que ele tá... Olha É tão rápido aqui Tu viu o que ele tá fazendo? Eu tô vendo que tá mexendo a mão Se criando um vórtex É, então Não, mas isso aí eu já tinha mostrado Olha isso, velho Cala Já sumiu da minha vista, mano Cê tá doido Velho Realmente, gente Conseguimos, então Mais um vilão Aqui pra nossa série, né Pra falar a verdade Eu acho que é o primeiro vilão oficial Porque, tipo Assim, a gente tem a simbionte do Venom Mas não tem o Venom O Venom, o Venom cabuloso, né Então Eu vou ter que fazer o seguinte Eu vou ter que fazer o seguinte Jé, olha só Vou ter que pegar Essa parada aqui Cadê a minha simbionte, velho Preciso da minha simbionte Você tá com a minha simbionte? Ah, na verdade A gente vai ter que forjar a simbionte de novo, né É, mas a gente tem várias durf É, eu já olhei ali Eu já olhei ali Mano, então Ó, deixa eu pegar aqui, então Essa parada Vou pegar mais dessa É, deixa eu dar uma olhadinha aqui Eu preciso de Seringa Se eu não me engano Eu tinha visto Aqui, ó Tem seringa aqui Fechou Vamos ver, gente Se a gente tem sorte De pegar mais seringa E tudo mais Conseguir mais dessa Durf Meteora Que é muito louca E simplesmente Torcer Torcer mesmo Pra gente conseguir É, mais simbionte Pra deixar simbionte Mano, vou deixar uns Vou deixar uns dois dias Ligados aqui a simbionte No meu corpo Pra ver se a gente consegue Ah, realmente Tipo O poder Zika Do pântano Realmente Do Venom Bolado, gente E aproveita Já desce aqui embaixo E comenta Qual que é o outro vilão Que a gente pode ter Pra gente fazer Essa batalha aqui De vilões Vai ser Savitar Versus Venom Versus Outros vilões Que vocês comentarem aí Tá bom, gente? Mas eu vou deixar isso Pro próximo episódio Então se você gostou Deixa muito like E se inscreve aqui no canal Porque eu vou finalizar o vídeo Um forte abraço E é nóis Falou E... Tchau